Olá meus seguidores aqui do meu canal eu vou mostrar a vocês uma receita muito conhecida de vocês todos e se calhar vocês todos fazem em casa que é minhas ervias com ovos e chouriço eu vou mostrar a vocês como é que eu faço se algum de vocês estiverem interessados de experimentar como é que eu faço até talvez vocês façam igual a mim só eu vou mostrar como é que eu faço então as minhas ervias com chouriço. Ok amigos aqui na minha frigideira eu tenho já óleo de capungo e fritei rodelas de chouriço, adianta mais um bocadinho o vídeo. Agora já que já está frita as minhas rodelas de chouriço eu tenho aqui uma cebola grada, uma cebola bem grande que eu vou juntar aqui para ela fritar aqui juntamente com neste bolo. Eu vou deixar ficar esta cebola e já vou pôr também gente uma colher do meu aio que põe já com o azeite mais ou menos isto assim. Vou mexer bem mexidinho e vou deixar isto cozer. Eu penso que disse aludar, se eu disse aludar vocês desculpem mas é que eu às vezes acabei de jogar. É só fritar um fritadinho aqui a leurar esta cebola toda com o alho. Ok amigos, a minha cebola já está toda leurinha. Eu agora aqui nessa tigela eu tenho duas piheres de comenta malagueta e duas piheres de caldo de tomate que eu vou juntar aqui na cebola. Isto é a minha maneira. Não está em casa que estamos muito. Vocês devem deixar de experimentar. Agora amigos, eu vou juntar aqui duas batatas grandes picadas. Eu gosto de batata nas minhas duas batatas. Não sei se vocês fazem isso. Eu faço, eu só vou por aqui. Sal a gosto. E aqui já tenho um saco de uruvias frisadas, que já desfrizei. Bem, para a minha, para a minha, para a minha, para a minha, não está a dar. E água até que cai. Pronto. Agora amigos, eu vou tapar a minha, essa minha frigideira ou essa minha panela e vou deixar cozer isto tudo bem cozidinho. Mas quero-vos dizer uma coisa a vocês. Se eu quisesse fazer as minhas favas verdes guisadas no lugar das uruvias, eu meti as favas. O resto é tudo igual. Mas também tenho outra coisa que faço, da mesma maneira, antes de pôr as uruvias. É uma feijoada, gente. O que é que eu faço? O meu marido gosta muito de feijoada, só com chouriço. No lugar de pôr as uruvias, ou as favas, eu meti água aqui, era duas latas de, duas latas de feijão vermelho ou feijão arraiado. Quase sempre uso vermelho. E tapava, metia um pouquinho de água só, se fosse necessário, sempre é necessário, um bocadinho de água e então deixava ferver tudo até cozer bem a batatinha e ficar tudo bem cozidinho e então temperas depois. Portanto, faz isto com uma feijoada com uma fava verde, com mais sal, pimenta a gosto. E a fava e o feijão, eu faço assim, muita vez, cá para casa, para mim, para o meu marido, só com o chouriço, com esse refogado, tudo, com as batatinhas e feijão, duas latas de feijão. Quem não gostar de usar as latas de feijão perfeitamente, pode cozer o seu feijão e pôr para dentro. Isso é só uma dica que todo mundo, se quiser experimentar, fazer assim, já sabe que a feijoada sempre, num dia para o outro, é mais saborosa. Até mesmo este prato, com as favas, eu acho, num dia para o outro, é mais saboroso. Só então é isto, vou deixar cozer as minhas ervias e a minha batatinha, que é bem cozidinho, e se fosse a fava verde, era a mesma coisa. E então, depois disso está tudo cozidinho e tudo a ferver, é que eu vou pôr 4 ovos. Vou abrir os 4 ovos, para a gente saber que é os ovos calfados, né? E deixar então cozer. Agora vou deixar cozer bem cozidinho e já volto para mostrar. Amigos, desculpem, estava a dizer que já voltava para mostrar a vocês o vídeo face abaixo. Quando o meu marido não está cá, é sempre coisas assim, porque às vezes eu toco em alguma coisa e vá-se logo abaixo. Agora, já está cozidinho as minhas ervias com as batatas e tudo cozidinho. Eu gosto de fazer assim, ó, só para ter mais um menino, eu abro então os meus ovos dentro da... Assim, abro o ovo, cuidado para não ir a casquinha, mas se for, tira-se fora. E agora, põe, é só isso, põe uns 4 ovos aqui. Eu gosto muito deste prato, gente. Era a comida que a gente fazia lá, comidas que a gente fomos criados e quase sempre as comidas, quando a gente foi criados, comidas cadeiras, é sempre as mais saborosas. É, pelo menos, eu acho, não sei vocês, mas para mim, eu adoro. Bom, falando em casca, a gente caca em uma casca de ovo. Sim, acontece com a gente tudo, só. Já é bom quando a gente vê, imagina o marido trincando aqui a casquinha de ovo. E depois a gente nunca mais para de ouvir, ó. Então, está aqui assim. Agora, amigos, vou tapar. E vou deixar cozer. Bem, eu disse que nunca mais para de ouvir, estou brincando, porque o meu marido é muito boa pessoa. Então, agora, amigos, vou deixar cozer um bocadinho os ovinhos. Eu até, gente, eu quase sempre, eu apago o meu fogão e deixo ficar, porque isto é fogão de eletricidade. Quem tem fogão de eletricidade sabe perfeitamente que o calor do fogão acaba de cozer muito bem o ovo, mas eu vou deixar cozer para mostrar a vocês. Ok, meus amigos, aqui está o resultado das minhas ovoias com ovo e chorizo. A nossa moda açoriana, porque eu aprendi a ver nos Açores, só é a nossa moda açoriana. Acredito que pessoas também do continente também fazem, gente, não é? Mas já é a nossa moda. E aqui está, então, ainda vou deixar, eu não gosto com muito molho, gente, há pessoas que gostam até cá acima, vocês virem que é muito suficiente. E o meu molho é um bocadinho bastinho, que é como eu gosto, por causa da batata. E aqui está, então, 102, é a nossa ovoias, agora vou apagar o número, mas vou deixar ficar aqui um bocadinho, porque os meus ovos ainda não estão bem cozidos. Assim acaba de cozer com o calor do fogão. Amigos, já agora, vocês devem estar vendo os meus bolinhos de arroz, né? Eu quero mostrar a vocês uma ideia, talvez vocês já façam, gente. Pronto, eu acabei, deixa-me tapar isto, para não me cair aqui um bolo de arroz, um bolo de arroz. Eu tenho aqui, eu não sei se vocês já viram aí nos stores, né, nas lojas, que vende assim, eu vou dizer uma caixinha, mas assim, essas firminhas, assim, para quem quer fazer cupcake, mas são umas firminhas bem durinhas, gente. Ela fica assim, bem em pé. Vou virar, vejam, para quem não vê, para quem não vê, são umas coisinhas. Eu não preciso pôr manteiga, eu não preciso pôr nada. Eu ponho, sou assim, em pé, na minha travessa, no meu tabuleiro. E, gente, olha, vejam bem, sai perfeitamente o vosso bolinho, ó, e não precisa de untar mais nada. Se algum de vocês está interessado, gente, não é? É só uma ideia. E outros amigos, vocês, eu sei que se apaguem, vão-me dizer para dar a receita. Olha, eu já vi, eu trouxe essa receita de São Miguel, da casa de uma das minhas irmãs, porque a gente somos uma família nova, de uma delas. E eu já vi muitas receitas no YouTube iguais. Só não vale a pena pôr mais uma receita no YouTube, porque já tem muitas receitas iguais, só, aí é só, porque é tradição. Mas uma coisa é certa, gente, nunca, nunca é igual aos pãozinhos, aos bolinhos de arroz que eu comi em São Miguel quando criei. Já fui lá muitas vezes a São Miguel, já fui ao continente, tentei comer aqueles bolinhos de arroz de antigamente. Gente, são saborosos, não digo não são saborosos, mas nunca mais é a mesma coisa, sabe? Algum de vocês, se tiverem a receita tradicional, membro dos nossos bolos de arroz, já vi muitas na neta, gente, e já vi que não é igual, porque já experimentei quase todas, apesar de ter a minha, a minha não, porque a minha irmã me deu. E eu, nenhuma delas ainda que eu fiz até hoje, gente, é igual à nossa dos Açores, é uma pena. Olha, para vocês todos, gente, o meu, a minha receita, dois, como já disse, as minhas ervias, sei que todas vocês já devem fazer, se alguns de vocês estiverem interessados e experimentarem, deixem-me saber se gostarem, e mais uma vez, obrigado a todos que tenham puxado os vossos likes, e que tenham partilhado o meu vídeo, e até outra vez, Deus quiser, e inscrevam-se no canal.